Fala aí, menor, beleza? Vamos lá, a gente vai terminar esse módulo um dia, porque tá acabando. É, esse módulo tá no finalzinho, a gente já tá prevendo a gravação... Ah, não, já vai no momento que você tá vendo esse vídeo, com certeza o próximo módulo já tá gravado também. Tem um monte de coisa ainda, meu Deus. E agora nós temos mais uma pergunta pra responder, que na verdade a gente já respondeu durante todo esse módulo, que é o seguinte... Adivinha quem tá no Estudonauta pra interromper sua aula? Interrompeu eu falando, mas ficou muito bom. Chegamos agora a um recado importante do Estudonauta, que também é patrocinador aqui do curso. E o mais importante, esse curso que você tá assistindo agora, já tá mais adiantado lá no Estudonauta. Já tá lá comigo respondendo suas dúvidas. O Alfredo responde a dúvida sua mesmo. Não tem aquele negócio de largar aqui no YouTube e esperar o Alfredo responder. Pode ser que não dê. Lá no Estudonauta tem que dar. Que dá, porque eu tô pagando meu salário. Exatamente. Então, assine o Estudonauta e faça esse e muitos outros cursos que já tem disponíveis lá. Próximo tópico da cartilha é como se prevenir. Como se prevenir para que o vazamento não ocorra. Já falei um milhão de vezes, a melhor maneira de se proteger não é deixar acontecer a bosta. É você fazer tudo bonitinho pra que ela não aconteça. Então vamos lá. O que a cartilha sugere que provavelmente a gente já sugeriu, né, Alfredo? Como se prevenir? Procure reduzir a quantidade de dados que possa ser divulgado por você. Eu não vou nem me estressar com ela dessa vez. Nem vou. Então, diminui o máximo, cara. Ah, você tem que liberar o acesso aos seus dados pessoais pra um aplicativo de tirar foto e te transformar num velho. Vai ser meu próximo vídeo da plataforma de vídeo curto. Não use telefone como Pix. Caraca, vai mudar de CPF pra telefone. É porque o cara bota o telefone. Cara, não usa telefone. Telefone é uma coisa essencial que só você deve saber. As pessoas muito são específicas. E trocar telefone não é uma coisa tão difícil, né? O máximo que vai acontecer é todos os seus contatos. Você vai ter que avisar os contatos que você quer. Mas enfim, a gente já falou aqui nesse capítulo que tem coisas... Por exemplo, eu não vejo nenhum problema tão grande em usar o telefone como Pix. Não, eu não uso. Eu nem tenho registrado. Mas eu registrei o CPF, como eu já falei. E e-mail que é a melhor forma. Ou a chave aleatória se você quiser um maior isolamento dos seus dados com qualquer coisa. Mas o telefone eu não vejo tanto porque deu um problema gigante. Beleza, aí você vai lá e troca de telefone. O problema é a fraude. Que aí eu vou estar dando o meu número pra qualquer pessoa poder ligar e fazer fraude. Então, reduz. Reduz a quantidade de dados. Seus dados pessoais são valiosos. Valorize isso. Bota isso na tua cabeça. Instituições têm interesse de obtê-los pra fins comerciais. Toda instituição quer o seu e-mail, o seu telefone. Quer o teu dado completo. Quer ter teus dados. Eu fui lá no negócio da farmácia. Eu fiz o vídeo lá da farmácia e tal. Que eles vendem os dados e tal. Aí a gente fala assim. Ah, mas Alfredo. Eles não vendem meus dados. Eles fazem só o meu cadastro. Esse cadastro é pra quê? É pra mandar. Ou ele vai vender. Ou ele vai mandar publicidade direcionada pra um. De qualquer jeito. Ele vai estar te gerando problema se você prende cadastro. Porque na verdade, cara. O que interessa pra uma farmácia de ter teus dados. É porque pro plano de saúde interessa muito saber que tipo de remédio você está comprando. Que tipo de... O teu histórico, né. Ele consegue presumir o seu histórico. O Alfredo todo mês vai lá e compra um remédio pra estômago. Sim. Na hora que o Alfredo for tentar fazer um plano de saúde. Ou renovar o plano de saúde dele. O plano de saúde já sabe. Putz, cara. Toda hora tu compra negócio de estômago. Tu vai ter um problema de estômago aí mais pra frente. E isso vai me gerar um custo maior. Não, os caras falam... Gerando um custo maior, o Alfredo que pagava 500 reais de plano de saúde vai pagar mil. E os caras falam assim, não Alfredo, mas é tabelado. Não é, negão. Não é não. Tu sabe que não é não. Não é não. Ah, mas eu trabalhei, né. No lugar onde você trabalhava, a floquinha de neve era assim. Mas não é em todo lugar, a floquinha de neve. Toma cuidado. Ó, atacantes têm interesse de obtê-los pra ações maliciosas. Isso é fato. Porque assim, passaram, quem quer meus dados é só a galera da fraude. Não, as empresas querem. E não é fraude, eles querem pra poder te vender as coisas, né. Outra coisa aqui que tem, reduz os riscos. Pra reduzir os riscos, pra cadastros e sites, ao preencher cadastro, questione-se sobre a real necessidade de fornecer todos os seus dados, a gente já falou sobre isso. Da instituição reter os seus dados, né, como por exemplo, o número de cartão de crédito. No Estudonauta, a gente não guarda o número do cartão de crédito. Mas aí, ó. Tá tudo... Não, ok. A gente pede, usa pra transação, mas não guarda. Mas aí eu vou falar agora, o PayPal deu aquele ruim. Agora, quando eu fui lá cadastrar, tem que ter dois, três e-mails pra poder validar que o e-mail que você tem... Tem necessidade. Os caras não desenvolveram uma técnica pra evitar o problema que deu. E a técnica que eles colocaram, três e-mails. E aí, como é que a gente faz? É. Eu quis fazer um bagulho lá, tem que cadastrar três e-mails, dois e-mails, e aí tem que enviar um e-mail e validar... Tô botando dados demais. E aí, o que você faz? Não usa o serviço, cara. Se você tá vendo que tá pedindo muita informação, é porque alguma coisa tá errada. No caso do PayPal, foi a fraude que fizeram aí. Exatamente. Ó, e outra coisa. Leia as políticas de privacidade dos serviços que você usa. Ninguém lê. Tô te falando. Eu não leio na maioria. Eu leio. Porque eu gosto de fazer vídeo. Não leio, não. Ah, não. Plataforma é vídeo curto. Não leio, não. Ao acessar os sites, procure limitar a coleta de dados por cookies, caso não seja necessário. No caso de celular, olha, esse aplicativo tá querendo ter acesso a esses dados. Você autoriza? Não autoriza tudo. Não vai ficar sim, 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 só pra usar rápido. Dá uma lida do que eles querem. E, preferencialmente, autorize somente aqueles essenciais ao funcionamento da sessão. Limpe, frequentemente, o histórico de navegação e use conexões seguras pra evitar que dados sejam interceptados e coletados. É aquilo que eu falei. Já falei várias vezes. Ah, mas eu, às vezes, eu tô no shopping e eu preciso de usar a internet do shopping. Avelita uma VPN. Então, mas nesse caso aqui, eu vou deixar claro aqui pro senhor. Ele tá falando de sites que tem HTTPS. Sim. Então, assim, eu uso um site, eu acesso, por exemplo, o Facebook na rede do hotel. Não tem problema acessar o Facebook. O Facebook tem HTTPS. Agora, ah, eu quero botar uma proteção. Ah, beleza, mas você não tá protegendo porque já tá protegido. Não vai adiantar nada. Mas, ah, você acessa sites que não tenham HTTPS. Aí tem que ter a VPN. E aí deu um detalhe que as pessoas não prestem atenção. Se eu uso uma VPN, ela criptografa meus dados. Correto? Se eu acesso um site que não tem HTTPS, a minha proteção tá baseada só na VPN. Só na VPN. Só que se a VPN não for segura, a própria VPN pega meus dados. Cuidado também. Então, tem que ter uma VPN. Uma boa VPN. Uma boa VPN. Uma VPN paga, provavelmente. É, provavelmente só as que tem melhor segurança. Exatamente. E outra coisa que eu tô pensando é o seguinte, por exemplo. Usar shopping. Ah, não tem problema usar o Facebook. Não sei. E se nos aparelhos do shopping tiver aqueles programinhas que jogam redirecionamento? O cara acessa o Facebook e, na verdade, não tá acessando o Facebook. Os aparelhos do shopping foram... Você vai conseguir ver a diferença, mas um cara liga não vai conseguir. Não, não. É isso que eu tô dizendo. A gente consegue. Pessoas liga não. É, o ideal. O cara vai entrar na página de login do Facebook falsificada, vai digitar o e-mail, a senha dele várias vezes. É, é uma boa. Ele botar uma VPN no lugar público. Então, sim, toma cuidado com essas paradas e é o jeito. Continuando aqui pra reduzir os riscos. Links e aplicativos. Pra links e aplicativos. Desconfie de links recebidos por mensagens eletrônicas. É chovendo molhado, tô falando isso um milhão de vezes. Mesmo que vindo de pessoas conhecidas. As mensagens podem ser enviadas por perfis falsos ou por aparelhos ou aplicativos invadidos. Observe as configurações de privacidade dos seus equipamentos e dos softwares instalados. Sempre limite quais aplicativos podem acessar o microfone, a câmera, seus contatos, sua localização. Alfredo, tem um monte de aplicativo idiota pra fazer nada. Conversou de moedas. Quero saber sua localização. Pra que o cara quer saber minha localização? E no iPhone você vê bastante isso. Você que mudou agora o... O iPhone pergunta toda hora, ó. Não. Se ele quer autorizar agora... Esse aqui é o problema. Se ele tá me perguntando toda hora, é porque todo programa tá pedindo pra fazer essa parada toda hora. Por isso que ele tá me perguntando. Sim, sim. E no Android você vê uma vez só e é isso. Exatamente. Ali ele toda hora vai, ó. Tu quer mesmo? Tem certeza? E se você autoriza tudo, depois de duas semanas ele fala assim, ó. Tu quer continuar autorizando isso? Você é arriscado. Então, tipo, a segurança tá... A segurança do novo iOS, ela tá atrapalhando as empresas que querem ganhar dinheiro. Exatamente. Apague os aplicativos que você não usa mais, né? Que eles estão coletando mesmo que você não use, né? E pra reduzir risco ainda, pra contas e senhas, quais são as dicas? Crie a senha forte. Já tem um fascículo inteiro de senhas, acho que no módulo anterior. Não repita suas senhas, já falamos também. Habilite a verificação em duas etapas sempre que possível. Se não for possível, eu recomendo que nem crie conta, né? Habilite notificações de login. E se por acaso, ó, a validação de duas etapas não existe. Cara, crie um login maluco, uma senha maluca, única. Bota em algum lugar, porque você não usa a mesma, tá? Porque você tá em risco. Cara, se hoje em dia não tem verificação em duas etapas, é algo errado aí. É complicado. Usa até aquele do Google, cara. Usa a API do Google pra isso. Sempre que esse recurso estiver disponível, habilite as notificações de login também. Será mais fácil perceber se outras pessoas estiverem usando suas contas, isso com certeza. E por último, em reduzir os riscos, arquivos e equipamentos. Mantenha seus equipamentos seguros, com sistema e aplicativos atualizados e utilize o mecanismo de segurança. Sempre. Atualiza a firmware do seu gateway. Intuí, atualiza o seu aparelho celular, atualiza o seu equipamento, o seu sistema operacional. Sempre atualizado. O melhor sistema operacional é o atualizado. Ou o Linux. Verifique no monitor de atividades do seu equipamento a lista de programas em execução e desconfie de processos estranhos. O gerenciador de tarefas. Control-Alt-Del, gerenciador de tarefas. O Control-Shift-Esc para o gerenciador e ver o que tá usando muito o recurso sem necessidade. Exatamente. Evite colocar na nuvem arquivos contendo dados pessoais, que considere confidenciais, como fotos e cópias de documento. E o teu TXT com todas as suas senhas. É idiotice. Que legal. Use criptografia sempre que possível para proteger os dados armazenados nos seus equipamentos. Beleza? Cara, isso a gente já falou pra caramba. E com isso a gente encerra aqui o fascículo de vazamento de dados. Mas lembrando sempre, pra você ter mais informações, é só você consultar o fascículo, todos os fascículos da cartilha de segurança do CertBR, que tá maravilhosa. A gente tá usando ela aqui. Maravilhosa é com nós fazendo, rapaz. Tá muito boa. Ela é linda, com a gente é maravilhosa. Exatamente. Acessa sempre o internetsegura.br e acompanha o Twitter do CertBR em twitter.com.br. CertBR. Esse é mais um fascículo que a gente dá todos os créditos pro CertBR, NICBR, CGIBR, Comitê Gestor de Internet do Brasil. As cartilhas que estão recomendadas. Ele já colocou três aqui, na verdade tem duas desenhadas ali, mas ele bota o fascículo de vazamento e o fascículo de proteção de dados. Que foi o módulo anterior. É esse módulo e o módulo anterior. Não, não, não. Não é esse módulo. É esse módulo. Esse módulo é o de vazamento. Não, esse fascículo é o de vazamento. Isso. O fascículo anterior. É. É, porque eu tô... É, palavra módulo. E também dá uma olhadinha lá no livro de segurança da internet, em cartilha.7.br barra livro. Você usa a rede social. Todo mundo tem. Facebook, YouTube, Instagram, é... Não pode falar. O que que é? Não, já tá falado. Já tá falado. Você tem que seguir a gente também nessas redes sociais. Você usa todas elas e não segue a gente aqui. Então tá aqui, ó. Os nossos principais, as nossas principais redes sociais estão aqui. Segue a gente lá, cara. Não te pedi nada. Que a minha meta é receber tanta mensagem que eu não consigo responder. Ainda tô seguindo essa meta. Vamos lá, amiga. Então é isso. Falamos aqui de vazamento de dados. No próximo vídeo a gente dá aquelas despedidas, as orientações pra efetuar a sua prova, a sua avaliação e conseguir o seu certificado. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho